A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, I fell in love with you And you sent you love me too Me desculpa, eu quebrei o nosso pacto Um dia eu vou compensar isso O Shook conhecia se foi Shook Tava na cara Eu sabia que era você o tempo todo Meu velho amigo, você está ainda melhor como perdedor Talvez o maior de todos Ele é tão patético Não vai embora, fala comigo Para! Cara, eu te procurei por todo lugar Finalmente eu te encontrei Qual é? Para com isso! Sou eu! Shook! Você sai do meu caminho Por que você está fazendo isso? Você era o meu herói E eu segui todos os seus passos porque eu queria ser como você Que perda de tempo Eu te idealizava como o Blader do mundo Mas eu estava errado Você é patético! Você não é nada além de uma grande decepção! Louie! Vem me enfrentar! Você vai pagar por ter humilhado o Shook! Ele que se humilhou sozinho Queria tanto ser o melhor Blader que colocou aquela mascarazinha vermelha Ele tentou se esconder do passado Peraí, o quê? Você nem sabe como ele se sente de verdade Depois de todo esse esforço Ainda assim eu fracassei Você é patético! Você não é nada além de uma grande decepção! Não pode me vencer sendo o Blader que você é Meu velho amigo Você está ainda melhor como o Perdedor Talvez o maior de todos Mas onde foi que eu errei? Grande amigo você é Um bem que foi derrotado não tem mais valor Você deve abandonar o Legend's Prizer A perfect life I'm promising To say goodbye Everything Will be alright What once was how I miss you How I miss you Oh my God You are the one You are the one You are the one But you're fading All the time And it's sad E eukan Lander I'm satisfied Bona 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 Lembra que eu sou por sua causa. Fizemos uma promessa e eu vou cumprir. E aí, você vai me enfrentar ou não? É uma promessa! Jovem! Sim, é uma promessa, Valt. Eu não esqueci! A gente fez um pacto. Nada, amor! Ele perdeu! Você sabe o que você usa do meu? Ou você não me ama? Você me sabe o que tudo está acontecendo? Eu não sei! 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 Don't forget me. Keep me in your memory. Let me be your favorite angel. Don't just keep on moving on. Remember that life always gets better. Cry for me but proud. I don't understand. Why does it not understand me? Don't forget me. Keep me in your memories. Let me be your favorite angel. Just keep on moving on. Remember that life always gets better. Here we go. There is no need.